E aí, quem fala aqui é o Gustavo e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Baseball Super. O mangá de Dragon Ball Super está atualmente na saga de Moro, e essa saga está nos trazendo muitas novidades que estão expandindo cada vez mais o universo de Dragon Ball. O Moro está sendo um vilão bem inteligente, bem diferente do que a gente já estava acostumado na série. Ele é uma cabra com mais de 10 milhões de anos, capaz de derrotar tanto Vegeta quanto Goku nas suas transformações mais fortes. Isso devido a sua habilidade especial de absorver o ki do seu oponente. Então, contra esse novo inimigo, não importa se você é muito forte ou muito fraco, ele sempre vai ficar com a vantagem, pois ele, como eu já disse, pode absorver o ki de todos os seres vivos do universo, inclusive de planetas inteiros. E depois da derrota humilhante do Vegeta e do Goku diante dessa cabra velhota aí, o Vegeta, a louca, ele decidiu partir sozinho em uma nave para o planeta Yadorat, que para quem não sabe, foi nesse planeta que o Goku aprendeu a habilidade do teletransporte. Mas, diferente do que muita gente pensa, os Yadoratianos não se limitam somente à habilidade do teletransporte. Não! Os caras têm o maior arsenal de habilidades especiais de todo o universo 7. Esses caras, essa raça, deve possuir milhares e milhares de habilidades incríveis, e sendo o teletransporte somente uma delas. E no último capítulo, o Vegeta está indo até esse planeta para aprender alguma habilidade especial. Alguma habilidade que o ajude a derrotar esse novo oponente, com a capacidade de absorver o ki de todo mundo. E pelo que parece, vazou informações do que pode ser essa habilidade que o Vegeta vai aprender nos próximos capítulos do mangá. Então, vamos ver aqui. Eu só vou ler exatamente o que está escrito na minha tela aqui, então vamos lá. Segundo o Ryukuchiya, o cara que dá as prévias do mangá, seremos introduzidos a um novo tipo de energia em Dragon Ball, que ele chamou de Plágio da Energia, chamado Nen, do anime Hunter x Hunter. Basicamente, o Vegeta vai conseguir escapar da habilidade do Moro de absorver o ki, utilizando outro tipo de energia que não seja o ki. Em Dragon Ball, sempre foi apresentado, sempre foi falado do ki. Quem é o mais poderoso é quem tem mais ki. Quanto mais ki você libera, mais forte você fica. Mas segundo esse cara, no próximo capítulo, vamos pela primeira vez ter outro tipo de energia que não é o ki. E segundo ele, é basicamente o conceito da energia utilizada na obra de Hunter x Hunter. Então, vamos falar o que o Vegeta pode aprender se baseando nesse outro anime. Bem, primeiro temos algo chamado Ten. O Ten é utilizado para suprimir o fluxo da aura do indivíduo, ocultando sua presença de todo mundo. Ele também ajuda, aliviando o cansaço do usuário. Aqui a gente já consegue ver algo bem útil contra o Moro, já que essa cabra maluca aí é capaz de sentir a presença, de exprimir até a sua localização em todo o universo. Ele pensa na pessoa, já sabe a aparência da pessoa, sabe aonde a pessoa tá, sabe tudo da pessoa. Isso aconteceu quando o Goku pensou nele lá, culpado de a sua localização, e o Moro descobriu onde ele tava. Com isso, o Vegeta iria estar completamente fora do alcance do Moro, pois ele não usa o ki, sim, nem. E com essa habilidade, ele pode ocultar totalmente a sua presença de todo mundo, cara. Segundo, temos o Ren. Basicamente, resumindo aqui, você não vai precisar se preocupar em perder energia. Você pode liberar o máximo que você consegue, sem se preocupar em perder alguma coisa. E isso também é muito útil, já que o Moro absorve energia. E se essa habilidade faz com que você não perca nenhum tipo de energia, então vai equilibrar muitas coisas e não vai dar vantagem para o Moro. Basicamente, o Nen é Hunter x Hunter, funciona da seguinte forma. Vamos usar alguns números aqui, personagens aleatórios, só pra você entender, você que não assistiu a obra. Se o Vegeta tem 10 mil de poder, por exemplo, e ele consegue dominar completamente o seu Nen, ele vai conseguir usar 10 mil do seu poder, o seu poder máximo. Mas se por acaso ele dominar apenas 50% do seu Nen, ele só vai conseguir utilizar metade do seu poder total, de 10 mil, ou seja, 5 mil de poder. Por outro lado, se o seu adversário tem 8 mil de poder, e consegue sim dominar 100% do seu Nen, ele vai conseguir usar 8 mil, e 8 mil é maior do que 5 mil. Então, numa luta do Vegeta contra seu adversário, não importa quem tem mais poder no total, mas sim o que tem mais experiência, quem domina mais o Nen. Então, isso, cara, vai mudar completamente Dragon Ball, vai mudar completamente os níveis desproporcionais da série, não deixando o Goku e o Vegeta tão na frente de outros guerreiros Z que deviam ter mais protagonismo. Onde com esse novo conceito, o que importa é treinamento e experiência, e não somente poder destrutivo. E isso pode tornar Dragon Ball uma história completamente melhor, cara. Então, basicamente, o Vegeta vai ao Panther e a Durati aprender uma nova energia parecida com o Nen do anime Hunter x Hunter. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou dessa nova informação, comente aqui embaixo, já deixa o seu like e se inscreve no canal, e vamos sumar 500 mil inscritos, cara. Então, até a próxima. Fui! Fui! Fui!